Fala, Arki! Estou 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre vertical e slice. E você vai entender exatamente os prós, os contras e quando utilizar esse padrão arquitetural. Beleza? Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani. Por aqui, eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expertes. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica o convite de você clicar no botãozinho aqui embaixo e se inscrever agora mesmo, porque a gente lança conteúdos como este com uma grande frequência. Bacana? Então, bora pro vídeo! Arki, antes de mais nada, é importantíssimo entender o que é o vertical slice. O vertical slice é um padrão arquitetural, é uma forma de você organizar a sua arquitetura, o seu código, estruturar o seu código. Onde nós temos, tipicamente, camadas desse jeitinho aqui, por exemplo, uma camada de user interface, de aplicação, de domínios e etc. Nós teremos também aqui uma camada cross, uma camada vertical, que corta todas as outras. E essa camada, tipicamente, o que a gente coloca aqui dentro? Uma funcionalidade. Então, imagina o seguinte, qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é a vantagem desse padrão arquitetural? A vantagem é que você coloca dentro dessa camada aqui, tudo que for necessário para uma funcionalidade. Então, você coloca uma feature aqui em uma camada vertical. Então, você fatia o seu código de forma a colocar em uma única camada vertical tudo que é necessário, domínio, regras de aplicação, de infraestrutura, alguma coisa relacionada à conectividade com o banco, ou com geração de PDF, alguma coisa relacionada à infraestrutura específica. Então, você coloca todas as dependências que você precisa dentro dessa camada vertical. E essa camada vertical, ela vai servir para a sua aplicação de ponta a ponta. Então, de repente, aqui você tem um input, entra aqui, por exemplo, o CPF, e aí o retorno do processamento dessa camada vai ser para você ler um DTO, com os dados do cliente preenchido, por exemplo. Então, ele vira uma espécie de função. Ele é como se fosse uma função. Você vai criar uma classe, vai ter uma estrutura de pastas ali, de features, por exemplo, e dentro dela você vai colocar a sua classe que vai fazer tudo isso aqui. Ela vai aplicar ali, literalmente, o padrão facete. É legal aplicar o padrão facete para isso. Eu gosto muito, tá? Para você encapsular todo o restante aqui dentro. E aí, a implementação que você vai ter aqui dentro, ela precisa ser algo atômico, tá? Para retornar como se fosse, literalmente, uma função, né? Eu tenho uma função de negócio que é, por exemplo, carregar dados de um cliente, né? Carregar cliente. Eu poderia ter aqui um processar pagamento, executar pagamento. Então, eu tenho uma feature, né? Uma funcionalidade que é cross-applicação, né? Então, eu tenho uma camada só para aquela funcionalidade. E aí, você vai me perguntar, poxa, qual é a vantagem disso, né? Não vai ficar bagunçado, não vai ficar esquisito o código? Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? Nesse padrão arquitetural, tá? A gente acaba tirando um pouquinho dessa necessidade de ter tudo separado em várias camadas e da dependência entre, às vezes, várias classes de domínio ou várias classes aqui de infra ou de aplicação e etc., né? Para sintetizar tudo em um único lugar. Então, esse aqui é o segredo da coisa toda, tá? Você isolar por funcionalidade. É uma forma de você organizar o seu código por funcionalidade, tá? E é muito comum que isso aqui aconteça, né? Em aplicações que se aplica esse padrão, em aplicações que já têm uma arquitetura como essa. Ou usando Clean Architecture, ou usando CQRS, ou utilizando qualquer outro padrão arquitetural, tá? É muito comum que se pegue aplicações, principalmente monolíticas, né? Que já existem, e aplique-se esse padrão. E por que as pessoas costumam aplicar esse padrão em aplicações monolíticas? Bom, antes de mais nada, né? O que é interessante entender aqui? Que quando a gente faz isso aqui, né? Essa segmentação, a gente está preparando, de certa maneira, né? Ou está compatibilizando um código existente, um código legado, né? Ou, talvez, até uma funcionalidade nova, que eu esteja implementando numa aplicação legada, de forma a segmentar, já deixar pré-segmentado, uma funcionalidade inteira. E essa funcionalidade, ela vai poder ser migrada depois para o modelo, por exemplo, microcomponentizado. Utilizando microservices, né? Ele talvez seja um microservice, talvez seja uma API, né? Afinal de contas, um microcomponente, né? Um microbat, microserviço, API, BFF, etc. Eles, tipicamente, têm essa estrutura, né? Está tudo dentro de um pequeno componente, né? E tem toda a arquitetura necessária lá dentro, todas as camadas e tudo mais. Ele já é vertical, né? Uma arquitetura microcomponentizada já é desse jeito. Então, a gente meio que está preparando para uma migração. Por isso que é bem comum, hoje em dia, em aplicações monolíticas, né? Num plano de segmentação do legado para o 2B, né? Que vai ser ali uma arquitetura microcomponentizada, de usar esse padrão arquitetural. Legal, agora falando sobre as vantagens de se utilizar esse padrão arquitetural. A primeira delas, né? A primeira vantagem é que você tem aí, como a gente acabou de mencionar, né? Um caminho mais simples, um caminho mais suave para você quebrar o seu monolito, né? Então, ele é ali um step, né? Tipicamente um step antecessor a migrar para microcomponentização, por exemplo. Como a gente falou, né? Essa camadinha aqui, ela acaba fazendo praticamente, né? Já o papel de um microserviço. Então, facilita e facilita muito nesse processo de migração. Uma vez que você já está segmentando ali o teu código, tirando as dependências e tudo mais. A segunda vantagem é que ele organiza o seu código por funcionalidades, por grandes funcionalidades. Isso faz com que você tenha uma dependência menor entre uma funcionalidade e outra, tá? Levando lá para a ponta, lá para a sua primeira camada, por exemplo, o I, né? A responsabilidade de linkar tudo, né? De chamar as funções de negócio que você vai ter ali. Então, ele dá uma organizada legal, né? No tocante à funcionalidade e isola as funcionalidades. O que pode ser uma grande vantagem aí, principalmente para testes, testes de integração, né? Testes funcionais, beleza? A terceira grande vantagem é que há um isolamento da dependência tecnológica, né? Que aquela funcionalidade tem. Você não só isola as funcionalidades, né? Mas tudo que essa funcionalidade precisa a nível tecnológico, né? Como a gente falou, de repente, bibliotecas para geração de arquivo texto, PDF, planilhas, ou então, de repente, de acessibilidade a banco de dados, a cache, etc., né? Você isola tudo isso dentro da tua feature. A tua feature, ela tem tudo que é necessário para que ela execute a regra de negócio dela e também que tenha todo o suporte técnico, tá? Então, fica tudo, 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 tudo isolado aqui dentro, beleza? Bom, agora falando das três grandes desvantagens de se utilizar vertical slice, tá? Esse padrão arquitetural. O primeiro deles, e provavelmente o mais importante de todos, né? O mais impactante de todos, é que se cria uma confusão, se cria um problema na cabeça de quem vai implementar dentro dessa arquitetura. E qual que é o problema? O problema é exatamente se eu sigo por este caminho ou se eu sigo por este caminho. Eu tenho uma funcionalidade nova, o que eu faço? Eu vou por aqui ou continuo seguindo o padrão arquitetural do restante, né? Então, acaba virando ali algo que talvez crie certa confusão na cabeça dos desenvolvedores. Ah, se eu tiver que fazer uma implementação de uma melhoria de algo que estava desse jeito, eu mantenho do jeito que estava mesmo ou eu crio uma vertical slice, né? Então, são perguntas aí que o time técnico tende a ter e não é fácil de responder, tá? A resposta mais simples aí, né? Vai ser um grande depende, né? Baseando-se principalmente se aquela funcionalidade você tem planos de portar ela para um microserviço, para um BFF, para uma API, para um microbat, etc. Ou se, né, esse componente ele vai ser perene ali, né? Ele é para suportar o legado, né? Se for para suportar o legado, se mantém do jeitinho que estava aqui. E se for alguma coisa mais pensando em evolução, né? Você pode adotar o vertical slice. É uma regra isso? Não, não é, né? Talvez você queira começar a padronizar toda a sua aplicação, né? Por grandes funcionalidades segmentadas em vertical slices. Pode ser, né? Pode ser uma boa. Afinal, não é toda aplicação que faz sentido migrar ali para microcomponentização, né? Para orientação a microserviços, por exemplo. Tem aplicações que faz sentido, né? Se manter ali em blocos maiores de código, né? Em arquitetura de repente distribuída, monolítica e por aí vai. O segundo grande ponto negativo que nós temos aqui é que, seguindo esse caminho, você tem uma tendência a ter muitas camadas como essa. Muitas, tá? Você vai ter várias funcionalidades, grandes funcionalidades, né? Segmentadas ali no seu código, né? Então você vai ter muitas camadas assim, né? O que pode gerar ali, né? Mais uma vez, um pouquinho de complexidade no tocante a quando eu uso um padrão ou quando eu uso outro padrão, tá? Lembrando, né? Que a grande vantagem do vertical slice aqui é que qualquer uma dessas camadinhas aqui, tá? Elas podem consumir a minha funcionalidade. De repente, eu tenho uma necessidade de consumir aqui a partir do meu domínio, né? Eu já consumo diretamente aqui, né? Passo ali o CPF, por exemplo, e recebo um DTO com o meu cliente ali preenchido, tá? Eu posso, de qualquer camada, de qualquer camada, literalmente, fazer o uso dela, tá? Consumir ela. Ela é uma cross layer, tá? Ela é uma camada vertical, beleza? E como terceiro e último ponto negativo que nós temos aqui é o seguinte, a vertical slice aqui, ela vai possibilitar que nós utilizemos padrões arquiteturais, abordagens, de desenvolvimento diferentes em cada uma delas. Então, pode ser que para uma delas aqui, por exemplo, utilize a CQRS, tá? Em alguma outra aqui, eu posso, de repente, fazer o uso de cache. Em alguma outra, eu uso um post, um banco não relacional, né? Em outra aqui, eu posso, de repente, usar um banco relacional. Então, pode ser que eu tenha aqui um mix tecnológico e de padrões e de abordagens, tá? Que varia bastante de uma vertical slice para outra. E isso pode gerar aí um aumento, tá? Na complexidade do teu código. Então, vai reduzir o teu fator manutenabilidade, tá? O que pode ser bem negativo para uma aplicação principalmente legada. Então, tem que se tomar bastante cuidado, né? Para não colocar aqui um universo de tecnologias diferentes em cada vertical slice. Arqui, e agora você deve estar se perguntando quando utilizar esse padrão arquitetural. E eu falo para você o seguinte, tá? Em casos de aplicações monolíticas, principalmente, que se deseja ir para o modelo microcomponentizado, eu acho que esse aqui é o maior case, né? É onde o mercado mais utiliza hoje em dia esse padrão arquitetural, tá? Que é exatamente para a empresa que está pensando ali, Poxa, eu quero escalar o meu negócio, eu quero mudar para uma aplicação microcomponentizada, né? Fazendo uso ali de filas, utilizando padrões de alta disponibilidade, de alta resiliência funcional, né? Então, empresas que estão buscando evoluir o sistema nesse sentido, e já tem ali uma aplicação monolítica, são as que eu mais vejo aplicar, exatamente por essa facilidade que se tem, né? Para migrar depois. Então, ele acaba sendo uma pré-migração, né? Um step que antecede a migração. Então, é esse, é sem dúvida nenhuma, um sinal mais claro, que faria muito sentido para o teu projeto aplicar o Vertical Slice. Agora, existe uma outra situação que é um pouquinho mais rara, eu não vejo tanto assim no mercado, né? Mas acontece também. Quando você tem ali uma aplicação que sofreu vários updates, né? Entraram equipes diferentes, uma equipe entrou com uma abordagem de aplicar teste unitário, com TDD mesmo, né? Outra entrou depois com BDD. Às vezes você tem a aplicação ali com parte dela, né? Que foi pensada ali para utilizar arquitetura hexagonal, começou e parou, né? Um pedacinho foi e outro não, né? Cheia de débitos técnicos. Às vezes, tá? Em uma aplicação como essa, vai valer a pena você começar a pensar em aplicar o Vertical Slice, né? Por quê? É uma maneira que você começa a ter ali de organizar a casa, né? A casa começa a ficar certinha, né? Você vai ter uma camada com tudo que é preciso ali para atender uma funcionalidade. Você começa a organizar por funcionalidades, né? Ao invés de ser aquela arquitetura cebola, né? Que a gente diz uma camada dentro da outra, né? Mais ou menos aquele desenho famoso da arquitetura hexagonal, né? Nesse caso, você tem ali várias camadinhas, né? Que cortam as outras camadas, beleza? Isso é sinal que você vai matar todo o resto? Não, não é. Ainda porque você vai precisar ter essas camadas, né? Principalmente a DIY ali e algumas outras aí no meio, né? Que vão implementar tecnologias específicas. Mas, né? É uma maneira que você tem aí muito útil e muito eficiente, tá? De segmentar a sua arquitetura em função do negócio. Beleza? E, Arki, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre outros padrões de arquitetura, como, por exemplo, o MVC, que é um dos mais conhecidos do mercado ultimamente, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também um link aqui no card para você assistir o nosso conteúdo sobre MVC, que é um conteúdo bem legal, né? E você, inclusive, vai conseguir fazer um certo link aí com vertical slice, né? De, de repente, uso em algumas situações. Arki, então eu vou fazer para você um pedido para você deixar um like para a gente caso esse conteúdo tenha feito sentido para você, porque ele faz a gente entender, e o YouTube também entender, que é um conteúdo que agregou valor para você e pode agregar valor para outras pessoas também. Baquer Arki, você é top demais! Super abraço, até a próxima!